Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, eu estou hoje mais um dia no csgo.net Lembrando a vocês, código 3 frente aberto pessoal Lembrando, vai ser o formulário amanhã, desculpa a demora nas entregas aí pessoal Tivemos um atraso, porém o pessoal liberou hoje aqui o saldo Pra gente tá tirando as skins pra vocês aí, pros brindes Hoje a gente vai tirar alguns dolinhos aí, e amanhã a gente vai tirar mais ainda Todão, tô com o Todão aqui, dá um oi Pessoal, Todão, vamos fazer o seguinte cara, vamos abrir aqui mano Cara, a gente precisa de skins tops Vamos começar abrindo aqui a caixinha do Phelan Phelan ou Coedzeira cara? Uma, Phelan Phelan Cinco Não, duas dele e duas do Coed Não, mas tem saldo pra abrir um monte Tá, vou na cal, vai Caixa do Phelan nunca tá dando bom pra gente Podia tirar esse crambit aí cara Ah, cara, não foi tão ruim não cara, vou falar pra você 523, é, não foi bom, mas como é de graça né mano, não foi tão ruim não Duas do Coedzeira? Ou 10 do Coedzeira? Ah tá Eu achei que tinha Achei que eu tinha gastado tudo mano, foi sem querer o clique É, Black, 20 dólar 18 dólar por aí Eita Que? 22 dólar Nossa velho, essa Glock tá 5 dólar Que isso velho Nossa velho Falem agora né Agora lá Mano, uma Butterfly, seria top hein 2176 dólares Tá pega Tá bom Passa, 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 passa Passa Mano, tá bom, 634, não vamos reclamar Não vamos reclamar Cara, é o seguinte 200 Bonus Points, dá pra abrir 233 Dá pra abrir Nickelcase, vai 3 Opa 40, ah Tá, vai, não vou reclamar, de graça né mano É Bonus Points ser de graça então Ó Temos 6.043 Tadão, o que que a gente abre? A gente tem que tirar os 15 caras aí pra vender, pra comprar brinde Bora pegar uma faca? Bora, qual caixa? New New Knife New Knife? Então Tadão Sua cal Pode ter falido da gente Não vai falir A zika já vem embora Vamos ver pessoal Uh Quanto? Será que Não sei se paga as duas não, mas Mas paga Não Nossa senhora Cara, a caixa de cara A caixa de cara tá faca Não As facas do CS tá caindo de preço né mano Tem isso também Cara, tem 1800 todo Pra gente dar uma recuperada Elon Musk, 10? Vai Bora Elon Musk, 10 Faz tempo que eu não abro hein Elon Musk, dá um pouquinho do dinheiro seu aí pra gente Vai uma blazer Blazona aqui, humilde hein É Dá um por cento do Twitter aí Caralho, um por cento do Twitter Já ficava, a gente ia virar bilionário já quase É Acho que em BRL já deve ficar bilionário Já Vamos ver Saulo, vai Cara, Saulo Três caixinhas do Saulo Opa Tá melhorando Sim Ó Uma dessa 54 mano 67 67 Aqui Nossa 67 Que? É do Bonus Point Ah, verdade Rio no case Eca Nossa Cara 23 vira 2000 27 vira 2000 23 23 vira 2000 Opa 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 Mentira Mentira Nossa 5% vinha, cara Nossa, mano Que mentira, véi Nossa senhora Não é possível Que isso, mano Pessoal, temos 4 mil Nossa, a gente deu azar Mesmo com o bônus a gente tomou prejuizão aqui Mas beleza, mano Beleza Caix Deixa eu fazer um cálculo aqui A gente vai tirar 500 dólares hoje pra comprar brinde pra vocês 500 dólares dá 3.500 bônus points 3.500 pontos 3.600 pontos, vai Mano, o que que tem de 3.600 pontos aqui, Tadon? Deu quanto, Tadon? Deu 4.500 Cara Flag Race e Harned Quanto será que tem um Butterfly Easy Harned aqui? Aqui no site ela tá falando que ela é 500 dólares E a mais baratinha dela aqui tá 700 de zoz Hum Se a gente pegar isso daqui compensa muito vender, cara Não é não? Pensa em muito Profitizaço É o problema de conseguir pegar isso daqui, né, véi? Seria que dá muita sorte Ué Ih, ela tá bugada Caralho Vamos ver aqui M9 Autotronic Não sei, mano Deixa eu ver Vamos tentar tirar duas skins de 1.800, né? Também acho que é bom Acho que é mais fácil até da gente conseguir Vamos ver O que que tem um preço melhor aqui? Cara, essa Flip tem um bom preço Vamos tirar ela Tentar tirar ela, né? Vamos tentar ganhar ela aqui 16% Vai Confio É Ai, véi, quantos? 30 30 Bora, Flipzinha 10% é arriscado, hein? 30 de novo 30 de novo Mano, bora lá, Flip Vai ripar a gente Vixe, mano Nossa, mano Aí não, hein Aí essa Flip tá de brincadeira, cara Opa Mano, 30 de novo Que porra é essa, cara? Você viu? Na outra hora de um pulseiro era 5, 5 E agora 30, 30? Tá muito azarado, cara Que isso, mano A gente ripou Véi, tô passando a calma, hein? Será que eu tô? Não, pra ver se dá sorte Você me puxa de novo Não, você entra aí Pessoal, pra quem não sabe Por que a gente falou Que o soltador sai da calma Porque ele é zicado, tá? Sempre quando a gente tá postando Ele sai da calma Eu profito, cara O cara é azica mesmo Em pessoa, mano Quer ver? Ó, vamos tentar Alguns upgrade Sem ele na calma aqui Nossa senhora Deu muito ruim, mano Vamos tentar aqui Mil De cem pra De cem pra mil É, pessoal Toda é a zica Tô falando, mano Tô falando O maluco é zicado, pessoal Que isso, cara O cara é zicado, mano O cara é zicado, velho 1700, pessoal Flip Tiger Tuff Só bora Ficou perto Ficou perto Cara Cara Cara, temos 2700 aqui 2800 Temos aqui Cara, 400 dólares Tá ruim não, pessoal Vou tirar isso daqui Pra vender pra vocês Vamos ver Vamos ver Tá 251 dólares Isso daqui Vamos ver aqui Quanto você tá É... Deixa eu ver Deixa eu ver Como que é o nome Desse troço aqui, mano Caralho Me faltou o nome Dessa faca, cara Esqueci o nome Da faca, pessoal Tiger Tuff Esqueci o nome Da faca Pronto Vamos ver Vamos ver Cadê Tiger Tuff Essa daqui Manos Como que eu esqueci O nome da faca, cara Não é estileta É talon Não, não é talon É urso Meu Deus do céu, pessoal Me faltou o nome Da faca Na cabeça Eu tô ficando velho 300 dólares Eu vou tirar ela Essa outra aqui É uma Cara Essas facas novas Vou falar pra vocês Que eu não lembro O nome de jeito Nenhum É uma Paracord Paracord Blue Steel É isso? É isso mesmo Lembrei Cara Ela custa 138 dólares Cara Ela pode vir Esse daqui Vamos ver 129 127 Não, cara Não compreende Tirar essa faca Tá com preço ruim, pessoal A gente tem que tirar Uma facinha com preço bom Pra vender Pra pegar um brinde bom Pra vocês Então vamos arriscar ela Vamos tentar pegar Aqui alguma coisa Diferenciada Uma Flip Tiger Tuff Uma Cara, essa daqui Slaughter Bora lá, pessoal Super arriscada A chance de a gente perder Maior, mas É, pessoal Deu ruim Hoje, pelo menos A gente vai sair Só com uma facinha Daqui A gente não Deu sorte Fazer o que Fazer o que, né, pessoal É isso Deixa eu lá Retirar essa daqui Já volto com você Tchau Tchau